Categoria 77 quilos, você vai conferir ao vivo aqui com a gente Duelo entre Luiz Paulo Picanço e o Isaac Silva ao vivaço pra você Aqui no Jungle Fight, as emoções do Jungle pra você Welcome to the Jungle Luta bem legal pra você curtir com a gente Ao vivaço Aqui, direto de Manaus A gente teve uma troca ali, galera, de última hora O Isaac tá no corner amarelo e o Luiz Paulo no corner verde, é isso, né Marcelo? Isso mesmo Isaac, atleta da X-Union, equipe do professor Fogassa de Muay Thai O Luiz Picanço treinando na Team Lopes O Dilano Lopes, que é ex-atleta do UFC Agora tem só a própria equipe E tem tudo pra ser um bom combate Então, o Luiz Paulo Picanço, ele está no corner verde Tem o calção azul, tá? Luiz Paulo Picanço, calção azul Shots preto, corner amarelo O Isaac, beleza? Vamos juntos com mais uma grande luta do Jungle Um fight ao vivo pra você Direto aqui de Manaus Tá legal demais que eu tiro o Jungle Soltou o chute baixo ali O Isaac Mantém a guarda alta, a concentração O Luiz Paulo, belo chute Belo chute conectado pelo Luiz Paulo aí A luta começou com tudo O Isaac já jogou Olha o Isaac, hein? Olha o Isaac, vindo pra cima Escapa ali o Luiz Paulo Bom momento do Isaac na luta A luta começou Ligada no 220 A gente não pode piscar aí Que pode ter nocaute Será que vem mais um nocaute por aí? Será? Acompanhando a nossa transmissão Ao vivo, grande Felipe Cabocão Um abraço pra você, Cabocão Que comenta os eventos aqui também Com a gente no Jungle Vai ser papai Abraço aí pro Felipe Cabocão Nosso parceiro Ligando com a gente Grande lutador Comentarista aqui também Das nossas transmissões Quase dois minutos Vamos completando Vai pra cima o Isaac Solta o chute do Daniel Sani Duas tentativas já de joelhada voadora do Isaac Bem defendida pelo Luiz Picanço A luta tá Uma trocação franca, né? Ambos buscando o nocaute Agora o Luiz Picanço veio pra derrubar a cinturada Bela defesa do Isaac E a trocação tá franca A gente não pode tirar o olho Senão pode vir no caute Bem pra cima o Isaac Solta o ajoelhado Os dois trabalham no clinch Completamos aí metade deste primeiro round Entre Luiz Paulo Picanço e Isaac Silva Luta boa Qual a categoria é o 77 quilos pra você? Vai tentando dar queda ali O Isaac É a luta bem movimentada Realmente o bicho tá pegando Hoje é uma noite de várias lutas incríveis É uma noite pra assistir de terno Pra assistir de terno Pra assistir de vestido chique Em casa nesse domingo à noite Porque como disse o nosso presidente Valerio Ismail Tá demais a noite Noite de gala de MMA pra você Olha a trocação franca entre os dois Os dois tão partindo com tudo pra cima O Isaac dando belo chute Boa ajoelhada O Isaac tá vindo pra decidir a luta Foi pro clinch ali O Luiz Paulo Resposta do Isaac Um minuto e meio Pra terminar Nós estamos no primeiro round Na sequência mais três lutas hein As três lutas principais do evento Na sequência pra você Não saia daí E faça melhor Você que tá com a gente na TV Avisa todo mundo Fala que tá rolando o Jungle Fight Você que tá com a gente na internet Pega o link Espalha pra geral Solta o dedo no like aí O Jungle bombando na TV Na internet Todo mundo acompanhando o Jungle Fight Nesse domingo à noite O Jungle Fight sempre assim Casando belos combates Os guerreiros da selva sempre Ou Acusou um chute ali O quarto parou agora Golpe baixo Do Luiz Picante no Isaac É vai dar uma respirada ali o Isaac Pra poder voltar pra luta Uma luta bem legal Que a gente curte ao vivo Direto aqui de Manaus Estamos em Manaus Amazonas O Jungle De volta às origens E você curtindo com a gente Ao vivaço Tá aí ó O momento Que acusou o golpe baixo O Isaac Vamos voltar pra luta Menos de um minuto Pra terminar esse Round inicial A1 Soltou o gancho ali O Luiz Paulo Resposta do Isaac Luiz Paulo já grudou Olha o chute do Isaac Sente o Luiz Paulo Vem pra cima o Isaac Bom momento dele na luta 30 segundos pra terminar 30 segundos pra colocar Pressão O Isaac O Isaac Tá vindo com tudo pra cima Aplicou um belo chute aí Pegou Tá tentando encaixar a guilhotina Eu acho que vai pegar Trêmulo de mão Encaixou Tem 20 segundos Pra tentar a finalização Do Isaac Contra o Luiz Picante Tá levando a melhor no round Pegou esse golpe baixo E voltou com tudo pra cima Será que vai dar tempo Vai ser salto pelo gol Pelo jeito do Luiz Paulo Picante Isaac muito bem na luta Vai terminar o primeiro round A fim De primeiro round Quem levou a melhor Nesse round inicial Marcelo Pontes Vitórias do Isaac Sem dúvidas Ganhou esse primeiro round 10 a 9 Isaac Silva Conseguiu botar pra baixo Conseguiu conectar Uns belos golpes No final do round Terminou o round batendo ali Jogou um belo chute Então Primeiro round 10 a 9 Isaac 10 a 9 Isaac É a opinião do Marcelo Pontes Lutador Aqui do Jungle Fight Nosso comentarista hoje Enquanto você curte Grandes momentos do duelo Pessoal interagindo com a gente Nas redes sociais Também através do Youtube A audiência gigantesca Neste domingo Obrigado pelo carinho Todo mundo que curte A nossa transmissão Você com a minha narração Guilherme Maia Os comentários do Marcelo Pontes A um vivo de Manaus Estamos em Manaus Grande parte do Brasil Tá frio aqui em Manaus Longe disso Viu? Longe disso Tá bem calor aqui em Manaus E tá pegando fogo também Os combates Os duelos Início de segundo round Bora ver se o Luiz Picança Agora muda a estratégia Vem um pouco mais pra cima Perdeu o primeiro round Tem que dar uma acelerada Nesse segundo Pra tentar mudar O resultado da luta Os dois partiram Pro infite Trocação franca Isaac conectou Um belo golpe agora Pra ser mais preciso 27 graus Aqui em Manaus Previsão do tempo Diz que vai chover Aí de madrugada Pra dar uma refrescada Aqui na bonita Manaus Vem pra cima Linha Contubelada No Isaac Sentiu Luiz Paulo Vem pra cima O Isaac Pode acabar com a luta Se botar pressão Pode acabar com a luta O Luiz Paulo Aproveita pra dar Uma respirada ali Vem pra cima O Isaac Vai buscar A finalização Vai buscar O pescoço Já abriu ali O supercílio Do Luiz Paulo Tá sentindo Tá sentindo Aquela cotovelada Foi poderosa Tá pegando as costas Aí o Isaac Eu acho que a luta Vai acabar agora Isaac botou pra baixo Tá castigando muito O Luiz Paulo Jogou o knockdown Terminou terminando Por cima Buscou a finalização Acho que tem tudo Pra essa luta Vim pra mão do Isaac Tá tomando um sufoco Luiz Paulo Picanço Isaac Silva Vem pra cima Quero acabar com a luta Neste segundo round Na sequência Mais três lutas Ao vivo pra você Aqui no Jungle Fight Vai pra cima o Isaac Estamos no segundo round De luta Ele não quer ir Pro terceiro round Não Quer definir a parada Agora Você conferindo Ao vivo Jungle Fight Neste domingo à noite Domingo à noite De muito MMA Pra você O Isaac vem pra cima Vai acabar a luta Vai acabar a luta Veio pro pescoço Vai acabar a luta Eu acho que o árbitro Vai interromper Vim de luta Isaac Silva Vence o duelo No segundo round Uma belíssima atuação Pra ficar com a vitória Isaac Silva Não deu chances Para Luiz Paulo Picanço Vence a luta Isaac Silva Bela vitória Bela vitória do Isaac Bela nocaute Tava mandando na luta Ganhou o primeiro Ganhou o segundo round Veio realmente Pra ser campeão Veio realmente Pra decidir E tá de parabéns O atleta Isaac Silva Da equipe Ex-Uno Parabéns Isaac Comemora muito Comemora muito a vitória Mais uma pra conta Nós vamos com o anúncio oficial Da sua vitória Muito bem senhoras e senhores Vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate O árbitro Douglas Aires Interrompeu a luta Aos 2 minutos e 23 segundos do segundo round Sendo assim Vitória por nocaute técnico de Isaac Silva Vitória por nocaute 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 Vitória por nocaute